A reportagem da Rádio Clube se encontra aqui no local desse acidente, esse grave acidente, envolvendo em motocicleta, perseguição, informação que o desentendimento de trânsito, que é o causando todo esse fato, aqui nessa noite, início de madrugada de domingo. Nós estamos aqui na Avenida Barabá, no balão aqui da Santa Casa, a perícia está no local aqui nesse instante fazendo aqui o serviço. E a gente está aqui acompanhando todo o fato, a informação que o motorista dessa caminhonete entrou em atrito com indivíduos em duas motocicletas. Houve a perseguição desde o Iriz da Major Gote e terminou aqui em toda essa situação aqui de acidente. A perícia está aqui no local trabalhando e vamos aqui mostrar aqui a situação do local. O local é a perícia trabalhando. Inclusive a placa foi arrancada do local. Segundo informações, eles subiram a Major Gote, fizeram o balão e na hora que foi pegar de novo aqui a Marabá, aconteceu o atropelamento. Inclusive arrancou até a placa de sinalização aqui do local. O fato começou desde o Iriz da Major Gote, desentendimento e de trânsito gerou todo esse fato aqui.